Começando o dia com o Galaxy Z Flip 6 E hoje eu quero fazer algo diferente com vocês É trazer vocês para o meu dia a dia De uma forma mais dinâmica, eu espero E mostrar também o meu desempenho com o Galaxy Z Flip 6 No decorrer do dia Falar um pouco do que eu estou achando ele Diferenças que eu senti em relação a antiga versão dele Falar também um pouquinho de bateria E é isso, eu recebi ele ontem Já tive os primeiros contatos com ele Estou saindo de casa agora para a faculdade com ele em 100% Então eu acho que vai ser legal fazer esse tipo de vídeo para vocês Contando a experiência, usando a câmera dele em boa parte do vídeo E também a hora falando um pouco a respeito dele também Mas é isso pessoal, bora lá E esse vídeo aqui já troquei para o Galaxy S22 Que eu quero estar intercalando entre os dois hoje E aqui a gente tem o Galaxy Z Flip 6 Eu escolhi nessa cor que sinceramente imita Sei lá, uma fibra de carbono Talvez isso, uma fibra de carbono Mas cara, nessa cor está muito bonito Todo black, todo preto E sinceramente, fica com o take dele aí para vocês verem como é que é De fato, muito bonito Aparelho todo em vídeo Com esse detalhe Meio que ele tem uma textura também aqui Então realmente um negócio bem bacana Bem bacana mesmo Cara, ele está muito bonito Nesse tom todo black Está muito bonito mesmo Outro detalhe também que eu já notei É a dobra Que praticamente você não sente E cara Se você olhar de fato Está bem menor mesmo Bem menor Está muito bacana Sério Isso aqui eu senti Eu notei E cara Ele está mais conciso Beleza Ele é a cara do irmão dele De fato Se você tem o Z Flip 5 Ainda não mudei de ideia Você não precisa trocar para o Z Flip 6 Mas nesse primeiro contato Eu estou curtindo Lembrando que eu paguei aí Na casa dos seus 3.700 reais nesse carinha E aí O que vocês acham? A real é que o Z Flip 6 é mais do mesmo O Z Flip 6 é basicamente a mesma coisa do Z Flip 5 Então para você estar pensando em comprar esse aparelho Espera para a próxima geração Porque praticamente não mudou nada Mesmo tela externa Não tem diferença nenhuma para a do Z Flip 5, certo? De fato não tem Mesmo tamanho não mudou Morda, nada A Samsung melhorou um pouquinho a câmera Mas no dia a dia talvez você nem sinta essa diferença Ela aumentou a memória RAM Talvez você não sinta também Porque essa memória RAM está mais atrelada A melhorar o pós-processamento ali da Galaxy AI Mas no geral É mais do mesmo O aparelho está Pouca coisa mais refinado Mas não mudou tanto Mas é isso Esse aqui é o Galaxy Z Flip E já estou dizendo para vocês Falei que poderia decepcionar em bateria E aparentemente vai Porque está aqui Com 85% É 8,5 Eu saí de casa o que? 7,5 Sendo muito otimista E ele já gastou aí Seus 15% Talvez esteja na média Talvez esteja bacana Para você talvez isso aqui seja top Eu não estou usando tanto ele Só estou usando aqui para ouvir música E só Nada mais que isso Estou em um ambiente externo Estou fazendo este estilo de vídeo hoje diferente Eu quero ver se isso vai ficar legal Se vai dar certo Mas é isso Eu quero que vocês dêem uma opinião aí Se vale a pena fazer este estilo de vídeo É um pouco sem edição Sem Só um tete a tete aqui Para a gente conversar um pouco Enquanto eu vou passando o dia E depois eu junto tudo e mando para vocês É basicamente isso Mas é isso cara A experiência é boa, certo? A experiência do Flip não é ruim Com certeza que toda a tecnologia Que muitos dizem que é frágil Está bem melhorada Internamente com as suas engrenagens A tela, né? Por ser um pouco mais resistente A Samsung Dá um ano de garantia Para Dando os acidentais Não é tipo Ela vai Ajeitar para mim Se eu bater aqui Não É uma queda Talvez eu acho que tenha Um critério para avaliar Se foi acidental ou não Mas também não estou assim De fazer este teste Mas tem isso Uma garantia Meio que estendida Não é bem estendida Não é mais Uma garantia para danos Uma queda Meio que seguro de queda É isso aí bacana Nessa minha compra Ele ficou por R$3,700 Como já mencionei para vocês Eu paguei isso Mas ele foi uma compra casada Porque teve ali também O Buds 3 Ainda está para chegar Vou fazer vídeo Sobre ele também Mas eu acredito Que eu não vou ficar Vou devolver Então Vou ficar somente com o aparelho É nesse caminho aí Que a gente vai seguir Só um adendo Para quem está pensando Em comprar Quem nunca teve um flip Ou está em uma versão Mais antiga O preço dele hoje Está saindo No Mebes Se eu não me engano Está saindo por R$3,200 No momento que eu estou gravando Esse vídeo Talvez esse vídeo aí saia Mas enfim Esse preço vai estar flutuando Sempre nessa faixa de preço Ele está saindo a R$4,300 Com o Buds Só que você pode devolver o Buds Se você não quiser Isso aí é natural É tanto que ele é vendido Com Como é que eu posso dizer Para vocês Ele é vendido Com notas fiscais separadas Então você pode simplesmente dizer Eu não quero o fone Não gostei E devolve E você vai ficar com O flip 6 Na casa de R$3,200 Que é um preço Eu já comprei esse meu aqui Depois que eu vi essa Na verdade Ontem chegou E antes de ontem Estava essa promoção Então tipo Não tinha muito o que fazer Senão eu teria pegado esse Mas o que eu estou dizendo É que A experiência é boa Para quem quer um aparelho Diferente Chegar nos cantos Todo mundo vai ficar De olho nele Isso aqui é fato Todo mundo quer saber Como é que funciona Porque nunca pegou Muitas vezes Então é isso É um aparelho Que se você quer chamar a atenção Vai servir para isso Mas é um aparelho Que também Bacana Em câmera E desempenho Nem se fala Muita memória RAM Para rodar O que você precisa Para o direito Então não tem Muito estresse com isso não O problema é Que se você tem um 5 É a mesma coisa E aí você vai para aquele ponto Ah mas não faz mais sentido Eu comprar o 5 Não Por que Ele está mais caro Do que o 6 Nesse momento Então É basicamente isso Vale a pena Para quem não tem o 5 É isso É a minha opinião Porque ele é mais do mesmo A tela externa é a mesma A tela interna também Embora São iguais Tem uma melhorada aqui Outra com lá Mas nada demais Que faz sentido Eu sair do 5 Para o 6 E aqui a gente tem um pouquinho Da câmera do Galaxy Z Flip 6 Certo Na câmera frontal E essa aqui é a qualidade Que a gente pode esperar Eu vi que tem algumas funções Interessantes Diferentes Que eu não tinha visto Até mesmo no Z Flip 5 Que é meio que um rastreamento De foco do rosto Em determinadas ocasiões Pode ser úteis Para acompanhar O rastreamento e tal Eu acho que pode ser interessante Mas Aqui eu estou no ambiente De certa forma É Aberto Mas como vocês podem ver Rodeado de Árvores Mata Enfim Dentro da Universidade Federal Daqui da Paraíba E A iluminação Está meio que controlada Mas é isso aqui A qualidade É essa O que é que vocês acham? Acabei de chegar em casa São mais ou menos Meio dia agora Não Meio dia 50 Estou gravando aqui Na câmera frontal Do Z Flip 6 Estou com 40% De bateria Saí de casa O que? 7 e meia Para meio dia E meio Dá mais ou menos 5 horas Que eu saí Não 5 horas de uso Real Porque eu tive Uma aula De 2 horas Mais ou menos Teve um intervalo Que eu saí Então tipo Um tempo eu ouvi música Gravei alguns vídeos Então Usei umas redes E tal Então Gastou 60% Da bateria Eu achei que Poderia ser Mais drástico Ela se segurou bem No stand-by Eu vou continuar usando Aqui ao decorrer do dia E vou dar um feedback Para vocês ainda Desse vídeo Para quem não sabe Eu faço engenharia Química Na Paraíba Vou deixar um trecho De uma aula Que eu tive hoje Que é de operações sanitárias É uma cadeira Que já era para ter pago Mas é uma cadeira Que não tem pré-requise Para outras Então eu acabei deixando Ela para pagar depois E estou pagando agora Então no oitavo período Oitavo mesmo É oitavo É oitavo e nome E pelo que vem É o último período De cadeiras Outro é só estágio E estou livre Mas voltando Vou falar aqui Um pouquinho do flip Ele está bem mais leve Para abrir e fechar Eu sentia que No 5 Era um pouco mais rígido Aqui já não está Aquela coisa Tão rígida Para abrir e fechar Está bem mais dinâmico A única frecha Que você vê Esse furinho Que eu acho Que vocês vão conseguir ver aí Nada mais Tem que ter um certo cuidado Com poeira Essas coisas Para que não entre E acabe estragando Aqui a engrenagem É um cuidado Que a gente tem que ter Com esses aparelhos dobráveis São salas bem sensíveis De fato Por mais que sejam Resistentes De certa forma Mas nesse quesito Você tem que ter um certo cuidado Como você tem também Com outros aparelhos Mas aqui é um pouquinho mais Para não pegar A poeira dentro de um bolso Enfim Essas coisas A câmera nos stories Eu achei bacana Curti Eu postei logo Um story ontem à noite A qual ficou muito boa Tipo assim que ele chegou Se você quiser Se você quiser dar um pulinho Não sei se esse vídeo Vai sair a ponto De você conseguir pegar Esse story Mas eu acredito Que hoje ainda Eu vou fazer stories Com ele Então se dá um pulinho Lá no meu Instagram Que você vai ver também Esses stories Certo? Eu vou estar ocupando Aqui todos esses vídeos Para nuvem Já editar daqui a pouco Enquanto eu vou estudar Algumas coisas Que eu tenho que fazer E vou também aqui Dar um feedback Para vocês Eu praticamente Mal usei o aparelho Só gravei algum Takezinho Ou outra coisa Assim que eu cheguei Já baixou 2% Beleza Tá com 5G Ligado Tem esses detalhes Eu passei o tempo todo No 4G 5G quando pega Mas É isso Senti que O vinco aqui Da dobra Tá bem sutil Você não sente Com tanta Clareza Se você reflete Depende da incidência De luz Se você nem vê O reflexo Tá bem bacana Cara Mas Como eu frisei Para vocês Mais do mesmo É A Samsung Eu acho que Eu sinto que lançou Mais por lançar Poderia ter melhorado Um pouco Nesse quesito Porque Cara Os concorrentes A Motorola Por exemplo Até o Reis do ano passado Tá impecável Quando se fala De tela externa Que é o foco De certa forma Desse aparelho Então Tem esses detalhes Eu acho Que a Samsung Peco Poderia ter melhorado Melhorado A questão Da área útil Aqui da tela Se ela tivesse Utilizado aqui Com certeza Seria O Dobrável Do ano Nessa questão Do flip Mas ele tá bacaninho Fininho Um aparelho Bem Bem interessante Mesmo E pra quem Curte Como eu Tecnologia E aparelhos Dobráveis Isso aqui É realmente Um modelinho Mas Esse modelinho Se você tem Um 5 Não faz sentido Comprar A atualização Dele É bem Xoxa Mesmo Na minha opinião Chegou Chegou pra mim Uma informação Agora Enquanto eu tava Utilizando o aparelho Que Talvez O Z Flip 6 Teria aí Uma função Do DeX Coisa que O Samsung DeX Não está presente Na linha O Flip Nunca esteve E parece que Dá pra você Forçar O Flip A ter um modo DeX Bem cipório Mas Eu já dei uma Bestida aqui Vai sair um vídeo Dedicado pra isso Mas cara Ele é Bem cipório mesmo Tá ligado Óbvio né Ele nunca teve E essa função Aqui já é um Quebra galho Interessante Vem aqui Ele Tá aqui O Samsung DeX Enquanto eu tô Utilizando aqui O aparelho Vocês podem ver Funciona tranquilamente Mas Assim Tem algumas limitações Que eu já Identifiquei E que Sei lá Ele Não tá Tão perfeito Assim como A gente poderia esperar Mas é bacana E aí O que vocês acham Eu acho Uma função Que eu Particularmente Eu abraço Muito Já me ajudou Muito No momento Que eu precisei Então o Samsung DeX É uma função Que eu uso De fato E já usei Muito mais Era meu computador Principal Foi o S8 Por um bom tempo Que eu Fui roubar Levar notebook Tudo Então Eu comprei o S8 Um tempo 70 reais Só pra usar o Samsung DeX Ele quebrou muito Meu galho Então é uma função Que eu de fato Eu bato muito Nessa tecla Que vale a pena Mas é aí Você já usou O Samsung DeX Será que isso aqui É uma opção Interessante pra você Que faria você mudar Deixa aí nos comentários Que talvez seja Realmente uma função Bacana Pro dia a dia Também pra algumas pessoas E a bateria dele Aqui Tá em 28% É Já caiu bastante É Óbvio que Com isso aqui Estressa um pouco mais O aparelho Do que o normal Mas é isso Estamos fazendo teste No aparelho Vendo aí O que ele é capaz Lembrando 12 GB de RAM 200 GB de alasamento Essa minha versão Aquela cor preta Maravilhosa E pra finalizar aqui Com vocês Mostrar um pouquinho aqui De como é que tá A situação da bateria Já tô editando ali E aqui a gente tem Aqui a bateria Como vocês podem ver Eu tirei ela A 8 horas da tomada Ela tá agora aqui Com 16% Certo 16% Tá dizendo aqui Que eu tive um uso Aí de 5 horas E 44 minutos De tela ligado Porém você pode ver Que tem um trechinho aqui Tem um periodozinho aqui De 0 hora Até esse intervalo Que eu comecei A colocar pra carregar E fui dormir Então podemos dizer Que aqui vai ter Em torno aí De 1 hora De 1 hora aí Nesse uso Então você retira Vai ficar em torno De 4 horas e 40 minutos Com mais aí Seus 20 Seus 16% Que tem aqui Ele vai tá durando Em torno aí De 5 horas De uso aí Tranquilo Sem problema É o que vai tá Entregando aí O Flip 6 Talvez um pouco mais Talvez um pouco menos Dependendo do seu uso Lembrando que eu usei Ele pra gravar vídeo Boa parte do tempo Eu usei pra tá Vendo as redes sociais Como vocês podem ver aqui Algumas redes sociais Configurações Também do aparelho Enfim Muito variado Nesse primeiro momento Porque querendo ou não É o primeiro dia De fato Usando o aparelho Saí de casa Com ele 100% Voltei Já tem um tempinho Tô utilizando ainda Vou já colocar pra carregar Geralmente eu manteio ele Carregando entre 15% A 90% Esse aqui eu vou tentar Manter sempre aí O máximo De 10% A 100% Sempre Pra que a gente possa ter Uma média mais interessante Aí de tempo de tela E eu posso tá fazendo aí Trazendo um feedback melhor A respeito da bateria Desse carinha aí Nos próximos dias No geral pessoal Esse aqui é o Análise aí do primeiro dia O primeiro contato Que eu tô tendo aí Com o Galaxy Z Flip 6 E essa cor aqui Tá bacana Porém Marca muito né Marca bastante o dedo Infelizmente Mas e aí O que vocês acharam Do estilo de vídeo O que vocês acharam aí Do Flip 6 Deixem aí nos comentários Que eu vou tá trazendo aí Talvez mais vídeos Caso vocês queiram E é isso Não mais pessoal Até a próxima Valeu